E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Galera, hoje vamos de comboio com a rapaziada aqui no MP Trucks Online aqui no Minotrucks Simulator 2. Estou com a galera aqui com o Luan Ribeiro. Fala Luan Ribeiro, manda salve aí mano. Salve galera, aqui é o Luan. Estou também com o tio Pipa. E aí tio Pipa? E aí, salve galera. Estou também com o Jonas. E aí Jonas, manda salve pra galera. Salve aí galera, beleza? Beleza. E aí, estamos indo para Coim. O Luan Ribeiro já está ali com a carga dele já. A gente vai levar rolos, só que o tio Pipa vai levar tratores. Então tá beleza, se vai pra minha cidade, tá show de bola. Vamos lá, vamos sair aqui já. A galera saiu tudo junto. Ó, deu até um lag aqui brabo aqui pra mim agora. O cara resolveu sair na mesma hora do que eu. Pô, você é Luan? Não, não, é outro cara. Ah. Vamos embora. Deixa, ele vai sair agora eu acho também. O tio Pipa tá ali ó, em cima da calçada ali, descansando. Ah, não vai sair. Tchau, vou sair. Quem tá chegando agora, deixa aquele like bacana. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí. Vamos embora. Vai até o editor aí. Ah, vou passar aqui. Galera, essa é a nova série, o Convoio da Rapaziada. A gente vai tá aí jogando aí durante a semana. Vai ter vários vídeos aí. Então, deixa o like ir pra fortalecer, hein. Deixa o like. Aqui a gente vai respeitando aqui os sinais de trânsito. A gente vai simular, né, galera. Vamos simular aqui, tranquilo. É Europa 2, né? Não, cara. É Europa 3. A gente tá na Europa 3. Sim. Europa 2 tá lotado. Esses prédios à noite ficam meio estranho, né? Fica... É, todo mundo de luz acesa, né, cara? Vai, Lua, já tá com... Verdão, já, hein. É, que eu tava ali, repá, olhando os prédios. Vai, Lua, só. Então, o Jonas vai depois, né, né? Vai alcançar a gente lá, né? Vou alcançar vocês no caminho. Olha lá. Olha lá os caras subindo pela calçada. Eita, pera. Galera, vocês passam na minha frente aí pra poder aparecer aqui, mano, no vídeo, cara. Pode passar aí, hein. Vou pegar o príncipe aqui. Vou pegar o príncipe aqui. Não tá participando hoje do comboio da rapaziada. Dizendo ele que ele ficou doente, né, galera? Ficou doente, pegou dengue. Aí a dengue não deixou lá o... Ele pagar lá a internet. Ficou sem internet. Brincadeira, eu falei com ele. Na live lá, eu falei, rapá, você fica deixando aí o mosquito te picar, mano. Pô, sai da pica do mosquito, mano. Falei com ele. Caramba, pô, vó. Cara doida, mano. É as dores, é as dores. É. É. Eu acho que o mosquito que ficou ele, eu acho que ele morreu, mano. O mosquito deve ter morrido. Foi o contrário, né? É. Mas faz parte da vida, né? E a foto dele da capa? Vocês viram lá? Vi. Vem com aquela cara lá. Falei, rapaz, vamos pegar essa foto aqui mesmo. E o Rick, o Rick maluco lá. É, mano, sou motorista em caminhões mesmo. É. E o Luan Ribeiro com aquele óculos preto lá. Ô, o cara tem que proteger do sol, né? Agora só o tio Pipa que não tá parecendo nada com o caminhoneiro. Parece um ator da Globo. Né? Ô, louco, não estraga lá, não. O cara parece modelo, não, caminhoneiro. Me xingou o ator da Globo. VT, 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 o record, mas não da Globo, não. É, o Jonas também aí parece... Também aí o cara... Todo mundo parece que é modelo aí. Pô, vocês dois aí, caralho. Não, não, a gente só aparece. Ô, Jonas parece bem mais novo, né? Você tem 24, né, Jonas? 22, né? Não lembro. É, 19. Ah, tem 19. Ah, não, então tá de boa. Então tá de boa. se fosse 20 eu não ia acreditar eu tava falando com o Luan Ribeiro que deu trabalho de cortar o Jonas e o tio Pia por causa do cabelo de vocês arrepiado aí na hora do corte deu um trabalho pra recortar mas até que ficou legal foi bacana é, o tio Pipa mandou uma foto dele lá cheio de efeito lá, parece um fantasma foi rapaz, mandou uma foto ih, caraca, lá bateu? foi mal, tá travando tudo aqui talvez dá uma travadinha deu trem só foi eu falar da foto do cara, o cara parou no meio da pista eu não foi a travação que não gostou é, porra então em que quilômetro, meu? ó, tá 164 aqui é, isso aí dá uma diminuída aqui pra você chegar tô no 200 se eu chegar mais rápido mas não dá pra passar de 90 calma aí galera, vou dar um barra fixe beleza, vou parar aqui vocês pararam aí no posto, hein? eu parei fora aqui que eu já tinha passado mas parei na frente dele eu não passei ainda pra essa estrada que a gente está indo mas não lembro de ter passado vi aqui, eu já fiz muita jota o fixe você tem que dar é maiúsculo, hein? não, é minúsculo aí, garoto embora eu não gosto de ficar, tipo, muito assim na frente sempre dá uma travada e acaba atrapalhando ah, mas às vezes também é do, é do próprio truck também, às vezes lá, o servidor deles lá tá tranquilo, cara? pagando não foi mal, cara? pô, cara, com essa descoberta do barra fixe aí, perfeito eu acho que já dá pra ir, já sim, desliguei o caminho sem querer um cara cantando ali vocês estão parados, é? podem ir andar a gente está andando agora não, já estamos indo, já estão atrás coladinho ó, ó tá atrás do Lua então iiii, ai estivesse tudo falando em falar o bicho está levando uma carga aqui, um rolo, piquei um rolao hum, só no rolo hum, só da rolo essas cargas eu estou levando um trator pra passar por cima tô levando uma carga normal um bolzinho é, eu não passei por aqui ainda não ainda não, cara? não você jogou no truque desde quando foi lançado? é, mais ou menos não, só não só não desde quando era em CD, né? que nem algumas pessoas aí hoje em dia hoje em dia hoje em dia não é mais feito coisa de leitor de CD e DVD você pode ver você pode ver que as mídias digital quer dizer, a mídia física já está acabando já sim sim, os notebooks novos que você compra já não vem mais, cara o meu, por exemplo, o meu já não tem sim e nem é tão novo o meu assim é de uns dois anos eu acho, dois, três anos sim, sim, já faz um tempo que eles tiraram é que tudo é na base do pendrive agora vai ter que ser ah, eu tinha que comprar um leitor de DVD no meu computador eu precisava não sei se vale a pena não é, cara, eu acho que não, não é, cara não vale a pena por... sei lá ah, não é sim, eu também digo que acho que não vale a pena porque todos os filmes tem na internet, né, cara? ou tem no Netflix ou tem lá naqueles sitezinhos, né que... sim, sim eu acho sempre acho, mano eu não sei o meu leitor de DVD aqui do PC tá cheio de poeira, mano faz tempo que eu não uso nem pra gravar CD que antigamente eu gravava uns CDs em MP3 e agora nem isso mais, cara é, porque agora a maioria dos carros ou tem... o som tem... ou tem entrada pra pendrive ou tem bluetooth né aí se usa o Spotify de celular e já... é verdade pô, me lembro da época do disquete, mano você vê, mano só que tem uns que usam um pouco mais antigo, né tem vezes que não tem dinheiro pra comprar e essas coisas tipo, tem rádio que precisa CD porque não tem pendrive sim pra gravar, né pô meu eu acho que deu uma travadinha aí que faz pra corte, hein encostou, acho que um pouquinho encostou um pouquinho é, tô vendo não, eu tô... eu não tô andando atrás de você não, cara eu tô andando do lado aqui porque... eu tô vendo os lag aí é, eu deu... eu dei uma travada agora é é, cara é, cara imagina, ó com essa... com essa greve dos caminhões aí tá todo mundo em casa usando internet ah, é vai ficar um pouco ruim mesmo esse caminhão... ah, tá pra você que aí tava o que que fica ruim? a internet muita gente usando ao mesmo tempo, né, cara? ah, sim é, isso é verdade ainda bem que eu uso 20 megas aqui nem sei se eu vou trabalhar amanhã tem caminhão pra carregar, tá tudo parado ah, você trabalha descarregando caminhão, cara? carregando é mesmo, cara? caraca carrega os caminhões eu pensava que você era rico? oxe, não pô, eu... hoje em dia eu só passo fome mas antes eu tinha que me prostituir daí é mesmo? uma garota... uma garota de programa aí ah, pra poder sobreviver tinha que fazer isso aí, cara hoje eu só passo fome, graças a Deus, não precisa antigamente eu só catava latinha, ferro, alumínio tudo que a coisa que tinha pra catar, pra vender, pra ganhar uns troquinhos é... cara, eu já cheguei a trabalhar no ferro velho também é muito ruim, mano separar... lixo lá do ferro doideiro e hoje não... amanhã só que eu... eu trabalho como não tem... como não tem ônibus aqui na minha cidade também eu trabalho remoto trabalho daqui de casa, né? tem uns amigo meu que se achava o talc é ricão e tudo hoje trabalha no caminhão de lixo que isso eu não sei se eu ia conseguir trabalhar no caminhão de lixo não, cara deve ser um fedorzão, né? acho que os caras acostumam também, né? com cheiro, né? todo dia acho que sim, cara bom, mas a gente tem que... tem que agradecer os caras que trabalham com isso, né, cara? porque imagina se não tivesse alguém pra trabalhar, né? com os caminhão de lixo só que com essa greve dos caminhoneiros aí não tem... caminhão de lixo passando não, né? então, galera não, mas é obrigatório passar imagina, né? é obrigatório passar primeiro dano rádio eu ouvi falar que... o cara pediu pra galera botar o lixo dentro de casa mesmo? na sala? é... é que eles passam mas passam menos, né? pode ser tipo, aqui em casa pô, aqui em casa eu não lembro, cara a última vez que passou o caramba o cara fez a curva ali fechada quase dei no meio olha o sinal aí, pedo dei no meio olha o sinalito o... o... ah, bati de novo por causa da ribanceira, mano não freou na hora, mano eu vi, cara eu vi no mapa ali um pontinho azul vindo bem rápido eu falei vai dar merda quase que eu bato não tinha ouvido a ribanceira, mano foi bravo agora basta o sinal melhor só faltava os cachorros mesmo agora aí pra mandar um salve alô olha os cachorros dando like aí, ó pô, que bicho do demônio, cara na hora que o cara tá gravando esses demônio late, né? tá louco é a rapaziada e a cachorrada, cara aí, a minha empresa é essa daqui, né? é o sinal a minha lua no fundo, ó pô, aqui vai ser fácil de estacionar, cara ah, eu não vou arriscar não você não vai levar meia hora do vídeo vai não, mano não vai atrás, hein vai levar meia hora pra estacionar sofreu mais estacionar tem que aprender boa não comecei assim depois com vocês bom, será que eu vou ganhar alguns pontos do World of Trucks? ah, não, cara multa por danos ah, é do... da batida do tio P pra lá vocês tem a empresa de vocês, é? não, cara oi eita, ó é aqui atrás a empresa já ia embora oh, aí, ó de primeira pô, tio o cara me bate aqui pô um cara malal fechou anotado elegeira tá vendo a contramão, esperar o tio pipa aí para a gente finalizar o vídeo de hoje tô aqui na porta, olha o Jonas aí, olha o Jonas vai estacionar aí também, vamos ver se ele é bom de estacionar é, vamos ver, vamos botar uma pressão aí, vamos botar uma pressão aí ó, tem que aprender a entregada, cara ah, mas essa carga aí é fácil pequenininha, é mole demais, até eu também dá para estacionar até de olho fechado, é, opa, ativei o freio de mão sem ver aí, o espaço aí sempre atrapalha a minha cara, é que eu já entrei, tá bom, não precisa ficar retinho então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, esse foi o comboio da rapaziada, a nossa série aí no canal, nova série do canal, se você gostou, deixa aquele like bacana, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e é claro, a galera vai mandar um salve, manda um salve aí no Ribeiro salve galera, dá um like no vídeo aí para ter mais salve galera, ajuda o canal aí do Luan aí, fortalecendo aí ó e é isso aí, vou ficando por aqui galera, até a próxima aqui no canal do Luan Gamers, valeu galera, um abraço